Aplausos 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 Nunca fiz o nome do caralho e gostou do carimé Meu coração de fogo tá no pé Mágica de água que não mexe com o dono Lava do bebê que tá louco, eu tava perdendo Mas meu coração na hora exata de jogar o carimé Meu coração de fogo tá no pé 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 Eu não sei o que nada, carimé Saí na hora de estima, eu tô funcionando Peço que estava até o pôr me derrubado Olhando para o lado de uma cara de malvado Carimé, e se vê assim o carimé Se não me derrubou pra mim, eu deixei o meu parado E no caré, eu nunca esqueci de passear Eu sei que você tem, eu sei o que eu senti o carimé Eu vou nascer com o carimé Talvez você tenha que é que eu não deixei o seu carimé receipt-te-te-as-o, eu nunca esqueci de passar Mas o coração dessa dor, o cara de malvado O coração da dor, o cara e oälle, o cara Quera tua graça, aza-da-da-da-da De meu mãe, de meu pai Quera tua graça, aza-da-da-da-da-da E logo a sua cerveja Boa noite, gente. Se quiser pesquisar a gente, Banda Babau, a internet, faça a Banda Babau. Beijo, Feliz Natal, fiquem com Deus. Natal, muito amor, um beijo de liberação. Chegou, parabéns. Muito bom. É sempre um prazer ter a Babau conosco no recital. Obrigado, Solange. Valeu. Ano que vem, tamo aqui de novo.